Valeu gurizada, obrigado pela audiência, pelo carinho de todos vocês, hoje é dia de Grêmio, hoje tem uma decisão, praticamente o primeiro jogo desse confronto diante do Operário, lá em Ponta Grossa no Paraná, o Grêmio chegou a Ponta Grossa no finalzinho da tarde desta segunda-feira, pela manhã treinou no CT do Caju, que é o CT lá do Atlético Paranaense, e o Tricolor já se prepara para o confronto de hoje. Temos algumas dúvidas para esse confronto, algumas dúvidas, por exemplo, o Renato, ele vai manter o seu 4-3-3, vai num 4-2-3-1, e aí tendo o Edenilson, vai jogar com dois pontas, não vai, vai manter o Soteudo, não vai, como é que vai ser? São algumas dúvidas que nós temos, e aqui para mim, o que vai decidir toda essa questão, é o Edenilson ser o titular ou não, porque nós temos assim, vamos lá, vamos pegar o time aqui, Marquesim, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e o Fábio, beleza, a nossa defesa, eu acho que não vai ter alteração, Vidya Sante, PP, Cristaldo, meio campo também não, aí nós temos o detalhe, vem o Edenilson pela direita e o Soteudo pela esquerda e o Diego, ou vem uma linha com três tendo o Edenilson, mas alinhado ali com o Cristaldo e com o Gustavo ou com o Soteudo, aí é que mora a dúvida, aí é que mora se um 4-2-3-1 ou um 4-3-3, saindo com os dois guris. Um outro detalhe que eu coloco aqui, tá, o Soteudo, ele vai ser mantido? Porque o Soteudo, começa a nascer uma discussão que o Soteudo, ele não está bem fisicamente, ele não está rendendo o que rendeu lá atrás, eu não vou colocar que o Soteudo não é um bom jogador ou que o Soteudo veio, fez um estardalhaço e acabou, pelo amor de Deus, não é isso, não é isso e acredito que a gente nem deve pensar assim, até porque o Soteudo, ele vem de uma lesão grave, ele vem de dois meses parado, então não vai ser da noite para o dia que ele vai começar a ter ritmo e começar a ter a questão física que ele tinha no início do ano. Só que tem um detalhe, o Soteudo, ele não pode jogar no canetaço, ele não pode jogar no carteiraço, o Nathan Fernandes está voando, o Gustavo está jogando muito bem, então tu não pode tirar dos dois guris a chance de jogar só porque o Soteudo tem status de Soteudo. O Soteudo, a gente sabe o que ele fez no início do ano, mas hoje ele não está rendendo e o Renato precisa manter o que ele coloca até por administração de grupo, os melhores é que vão jogar, quem está na melhor condição é que joga. E vamos lá, o Nathan Fernandes, ele não vai jogar no próximo domingo porque ele levou o cartão vermelho, assim como o Diego Costa também não joga contra o Criciúma, então é uma oportunidade talvez até para o Nathan jogar, é uma oportunidade para os guris jogar. O Soteudo no último jogo contra o Bahia, se nós pegarmos a partida, o Soteudo, ele ficou a maior parte do tempo na linha do meio campo, ele estava sempre na linha do meio campo. Pode ser uma questão do próprio jogador sentir na sua condição física? Pode, pode, ele não voltava para marcar, ele ficava na linha do meio campo, mas pode também ser, daqui a pouco, uma instrução do próprio Renato, sabendo do desgaste físico dele, dizendo, Soteudo, fica aí, fica aí que no contra-ataque a gente vai, tu já está na metade do caminho, então fica aí, é um detalhe. Só que quando o Soteudo fica por ali, não tem uma ajuda na marcação, e aí o Fábio fica sobrecarregado, e foi o que aconteceu muitas vezes no jogo contra o Bahia. Então tu não pode tirar, aliás, deixar o Soteudo só por conta de status, tendo os guris em grande fase e pedindo passagem. Então, vamos ver o que o Renato vai fazer, mas eu não sairia com o Soteudo hoje. Acho que o Soteudo merece e precisa de uma preservação, até porque ele não vem bem. E vamos lá, a gente sabe bem como é que funciona, né? Para começar a torrar o Soteudo é da noite para o dia, não precisa muita coisa, mas a gente sempre tem que colocar. O Soteudo volta de lesão, dois meses parados, o Soteudo precisa ganhar ritmo de jogo, e não é da noite para o dia que isso vai acontecer, tá? Aí eu coloco mais uma culpa do Renato do que do próprio jogador. Beleza? Então vamos lá, essa dúvida que fica então para o jogo de hoje. Bom, o Ituano está na Série B, tá? Vem de duas vitórias, ganhou do Havaí, ganhou do Ituano. Tem dois jogadores lá que são conhecidos aqui no Rio Grande do Sul, no caso, que é o Lindoso, né? O Rodrigo Lindoso passou pelo Inter e o Marcelo Cirino que também passou. Então assim, ó, não é aquele operário, enfim, mas é um time que a gente precisa ter um respeito, precisa, né? Vamos lá, precisamos cuidar. Não é aquele oba-oba como muita gente pensa. O operário deve vir então com o Rafael Santos, o Pacheco, o Josef, o William Machado, o Lucas Hipólito, o Índio, o Rodrigo Lindoso, o Felipe Augusto, o Vinícius Augusto, o Marcelo Cirino e o Ronaldo, a equipe do técnico Rafael Guanaez. Então, o operário. Beleza, gurizada? Bom, um detalhe importante. O Grêmio, é bom o Grêmio vencer hoje, é bom, é maravilhoso. O Grêmio, vamos lá, não é só por conta da vitória, mas tem um detalhe assim, ó, o Grêmio vencendo hoje, o Grêmio lá no final do mês, tem o segundo confronto que é contra o operário, mas na sequência é assim, ó, o Grêmio enfrenta o operário na quarta-feira em casa, aí no final de semana o Grêmio tem um jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, e na quarta seguinte o Grêmio tem o The Strongest. Então, olha a importância de uma vitória, de encaminhar um resultado hoje. O Grêmio poderia poupar alguns jogadores diante do operário, nesse confronto da volta, porque teria o jogo fora contra o Flamengo no final de semana, e também pensando, claro, no jogo decisivo contra o The Strongest na última rodada da Libertadores, que o jogo é em casa também. Então, é muito importante encaminhar uma vitória hoje para ficar um pouco mais tranquilo lá no final do mês, porque a gente sabe que a sequência não é nada fácil, não é nada barbada. Beleza? Bom, então o jogo às 20 horas, transmissão do Amazon Prime, procura Amazon Prime, é streaming, não é TV fechada, não é TV aberta, se tu quer assistir, corre atrás do Amazon Prime. Então, é tipo o Paramount para tu assistir Libertadores, ou Star Plus, né, para tu assistir Libertadores também. O Amazon Prime é mais outro serviço de streaming que tu vai ter que assinar para poder assistir o Grêmio, ou se não correr atrás de outras situações aí para tu poder assistir o Tricolor. Valeu? Vamos avançar a pauta, porque nós temos que falar de arbitragem, né? Nós temos que falar de arbitragem, e a CBF, inclusive, manteve o senhor Jailson como assessor do jogo de hoje. Ele vai ser assessor de arbitragem na partida de hoje, mas o assessor não precisa estar no estádio, ele vai fazer o jogo remotamente, vai assistir pela televisão, vai fazer... O que o assessor de arbitragem faz? Ele faz ali um relatório, a arbitragem foi bem, a arbitragem foi mal, a arbitragem, acredito que errou em tal lance, é isso que ele faz. Então, pela televisão, ele pode fazer isso, encaminhar para a CBF, perdão, e ele vai ser o assessor dessa partida, vai fazer da casa dele, acredito eu. A questão é... A questão é... Ontem vocês acompanharam que o Senado está fazendo uma CPI, por conta das manipulações e apostas esportivas, né? E o Jorge Cajuru, que é o presidente lá da CPI, ele falou sobre o que aconteceu no final de semana, comentou, inclusive, que conversou com o Renato. E um detalhe importante, o Renato, ele foi convidado a depor na CPI. Convidado. Ele não foi obrigado, não foi intimado, não. Ele foi convidado pelo senador Jorge Cajuru a estar na CPI na segunda-feira, no caso, ontem, para prestar esclarecimentos, no caso, falar o que aconteceu, dar a sua opinião, né? Dar o seu comentário. Ele não precisaria ir à Brasília, ele poderia participar através de videochamada, tá? Mas o Renato preferiu se preservar. Ele não quis falar, né? Ele agradeceu e tudo mais, mas o Cajuru acabou falando sobre a situação, inclusive, a gente rodou o vídeo aqui na nossa live na noite de ontem. Mas o detalhe é que o Renato foi convidado a depor nessa CPI justamente por conta do que aconteceu no final de semana e talvez até por uma instrução do próprio Grêmio, o Renato acabou se preservando, acabou não indo falar. É um detalhe que a gente coloca, por que pode ser um detalhe, um pedido do Grêmio e do Renato não falar? Porque o presidente Alberto Guerra ontem, na chegada em Ponta Grossa, ele falou, não, nós precisamos esperar, nós precisamos aguardar o desenrolar da história, até porque caso a gente fale alguma coisa, pode a gente estar enganado e tudo mais, então as coisas precisam ser esclarecidas. Então essa fala do presidente, ela pode ir muito ao encontro do que o Renato disse, no caso, o Renato pediu, no caso, ao Cajuru, que ele não falasse, no caso, na CPI, muito por conta disso. Então, detalhando, ele foi convidado, ele não foi intimado, convidado, aceita sequer, e o Renato preferiu não comentar. Mas fica aqui o convite, então, que a CPI fez para o Renato depor por conta desse fato que aconteceu no final de semana. Beleza? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, se eu estou de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no canal, pós-jogo, aqui com nós, hein? Vou te deixar aqui, como referência, tu clica aqui, ativa o sininho, e assim que terminar o jogo, tu vem para cá, coletiva do Renato, a gente analisando o jogo, a tua participação, que é sempre fundamental aqui no nosso canal. Valeu? Falando nisso, já deixa o teu like aqui no vídeo, não vai te esquecer, hein? Me ajuda aí. Grande abraço, até a próxima. Tchau! Tchau!